E aí, gadaiada! Estão precisando de uma advogada? Ah, pois chegou um, ó. Advogada das profundezas. Ou advogada das trevas, como queira. Eu sabia que a opinião dela não poderia ser diferente, né? Porque a gente já tá acostumado com os vídeos dela, a gente já sabe as coisas que saem, né? Da boca dela, então não poderia ser diferente. Chegou aí pra defender a privatização das praias, né? Que é praia só pra ela também. Que coisa, né? Bora ver. Tem um sentido que uma pessoa vai privatizar as praias do Brasil? Não existe isso, gente. Eles pretendem construir resorts e ali, em volta daquilo ali, fazer praias particulares. As pessoas vão pagar caríssimo por isso. De repente é um lugar até onde o pessoal, né, de baixa renda, não tem nem condição de ir, nem querem ir, porque não deve ser no meio da confusão. Mas também é o seguinte, pra pagar rios de dinheiro num resort, e aí eu vou pra praia. Aí tá uma farofada do cão com a Rurriso de eu ser assaltada ali. Eu não quero isso. É, não tá assaltando mais nada. Eu vou até pegar papel e caneta pra colocar o nome aí nas praias. É uma praia de Neymar, outra de Toninha, outra de Flávio Bolsonaro, mas rapaz, tem cabimento, viu? Beijinho no chifre, gadaiada!